Eu acho que a experiência do Oscar é inspiradora para todos nós que já tivemos a oportunidade. Eu tive a chance de morar 10 anos no apartamento do Oscar, no edifício Eiffel, na Praça da República. Depois eu morei 3 anos no Copan. Então, posso dizer que eu convivi um pouco com essa arquitetura. E a experiência é inspiradora, porque no final você vê, por exemplo, um detalhe como no edifício Eiffel. Você chega, aí você pega uma parede que está na sala e que tem uma inclinação absolutamente, que parece sem sentido. Aí você sai para a rua e vê que aquela inclinação é exatamente a inclinação da rua. Que é diferente da inclinação do edifício. Então, a primeira vez que eu entrei, eu pensava, essa parede está torta. Mas não está. Ela está perfeitamente implantada. São detalhes que você vai percebendo, convivendo com a obra dele, que não poderia ser de outra forma. Ontem, por exemplo, quando eu vejo a Casa das Canoas e aquele discurso sobre a natureza, tão pertinente àquela casa, eu fico pensando assim, parece que sempre ela esteve ali, tanto quanto as árvores, a montanha, não poderia ser outra coisa. E eu tenho a sensação que a obra do Oscar em São Paulo, principalmente, ela é inspiradora, porque ela consegue ganhar essa dimensão quase que humana e ao mesmo tempo onírica, de que ela abriga os nossos sonhos, a nossa realidade do cotidiano, numa cidade extremamente densa, com uma certa característica, digamos assim, meia dura, como as pessoas dizem. Eu acho que a obra do Oscar vem nos fazer relembrar de que é possível viver com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de poesia, um pouco mais de sonho, de imaginação. A minha experiência nas obras do Oscar foram sempre essas. A minha experiência nas obras do Oscar.